E olha, duas pessoas foram detidas em Brubenal, suspeitas de tráfico de drogas. A polícia conseguiu localizar a dupla depois de uma denúncia anônima. Lucas Domingo, de 19 anos, é um dos presos. Ele nega as acusações. O que tem a ver com esse tráfico aí? Eu não tenho nada a ver, senhor. Lá eu não tava trabalhando faz nem uma semana. Daí pegaram, acho que o negócio lá na casa do outro pirra lá e ele foi lá pra minha casa daí. Tem nada a ver com o tráfico aí? Eu não tenho nada a ver, senhor. Eu tinha 13, 14 anos, quando eu fui preso a primeira vez. Por que que tá chorando? Eu não sou a minha mãe. Junto com Lucas, estava um adolescente de apenas 16 anos de idade. Havia contra ele um mandado de busca e apreensão pelo crime de tráfico de entorpecentes. O jovem, após prestar depoimento, foi levado ao CASEP de Brumanal. Boa parte da droga estava na casa do menor. A polícia civil apreendeu durante a operação duas pedras brutas de crack que, se fracionadas, renderiam cerca de 400 pedras, além de buchas de cocaína, maconha e um coldre. A divisão de investigação criminal de Brumanal recebeu uma denúncia dando conta do envolvimento de pessoas ali na localidade conhecida popularmente como Toca da Onça, no início da Nova Esperança. E essa denúncia indicava quem eram as pessoas responsáveis, quem eram os traficantes. E na tarde de ontem, nós decidimos fazer a abordagem na residência do adolescente. No momento ali, ele conseguiu se evadir da nossa ação. Apreendemos crack, apreendemos cocaína na casa dele, um coldre. Até porque a denúncia falava que o adolescente também possuiu uma arma de fogo. E logo depois, em outras diligências, nós ainda permanecemos pela região. E por volta das 23 horas, nós fomos até a casa do Lucas, que é o maior, que também está na denúncia apresentada à polícia civil. E naquela residência, nós encontramos mais drogas, encontramos maconha, encontramos o material utilizado para cortar a droga, para embalar a droga. E no momento da abordagem, estava o Lucas e também o adolescente juntos. Lucas foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores. Ele foi levado ao presídio regional de Blumenau. Tenho certeza aí, com a retirada desses dois de circulação, a população vai ter uma tranquilidade maior, né, para poder permanecer ali nas suas residências e menos preocupada com o tráfico de drogas.